No bairro Aeroporto, moradores reclamam da falta de água. A situação já dura duas semanas. Sem água fica difícil executar as tarefas básicas. A roupa suja acumula, as atividades de casa ficam comprometidas. Por aqui na rua Daldato Pinto de Oliveira, no Aeroporto 2, os moradores não aguentam mais. Aqui está com 15 dias que não tem água. Não só nessa rua, mas nas ruas vizinhas aqui também. Os moradores aqui, aqueles que tem cisterna, que tem onde armazenar água, estão comprando carro-pipa. Como eu não tenho, estou no prejuízo, porque estou pagando uma conta caro da água e da energia, porque o motor fica rodando, forçando, sem ter água. Aí o cano está aí aberto para vocês verem, verificarem. A água não tem há mais de 15 dias. Nenhum motor usado para puxar água dos canos funciona. O Biraci diz uma coisa que pode ser aplicada para todos na rua. O jeito é ir se virando como pode. Os anos anteriores eu fui lá, sempre eles alegam de uma peça que se quebra. E essa peça demora em torno de 10 a 15 dias para poder ser reposta. Então já está com mais de 15 dias e água que aqui, bom, nada. Eu estou me virando nos 40 aqui, porque não tem não. Para tomar banho é um baldo d'água, roupa aí está tudo cheia, não tem onde lavar. A minha irmã hoje já foi para a Boa Vista, porque não tinha condição nem de trabalhar hoje, porque não tinha roupa limpa. Segundo os moradores, a situação de falta de água se repete. Não é nenhuma novidade, mas a conta de água sempre chega. Agora eles querem uma resposta para essa situação. E mais que isso, querem, na prática, água nas torneiras. O que não dá mais é para continuar assim. Por isso, o seu Hermes decidiu enviar um recado direto a Caerno. Vou comprar outra pipa d'água hoje, aí vou mandar o papel para a Caerno, para eles querem, sem conto. Eu vou mandar os papéis para a Caerno, para eles pagarem. Vou mandar sim.